Olá, meus caros amigos e inscritos, membros do canal Spooky House Kassambradis. Tio Spooky aqui novamente para mais um vídeo de análise, para a gente se divertir. Desta vez, eu trouxe um amigo meu. Não sei se ele é amigo meu, acho que ele não vai gostar muito de mim e tal. Ele sabe que eu aprontei com ele no passado, né? É meu amigo Batatinha, Tip Coffee Coffee, ele batatoso. Brian, veja, eu tô vendo um espírito que está ali. Para quem não sabe, Batatinha é o apelido que eu dei carinhoso para um amigo meu chamado Tip Coffee, que não é amigo meu, mas eu espero que um dia ele seja. Por que, por mais que eu realmente acredite que esse seja um el malandrón del mundo espiritual, ele é um cara que eu dou muita risada. Ele é um cara, ele é um entretenimento totalmente, tá? Ele é um showman, um businessman, um cara que criou uma espiritualidade dentro das verdades e somente dele para ele, com ele, e vendeu isso sabiamente para a televisão americana e fez parceria com Lorraine Warren, Eddie Warren, com diversos outros, sei lá o que eles são, psychics americanos, mas esse cara fez a vida dele nesses programas de televisão. E, assim, né, cada um compra o que tem para vender. A televisão comprou esse cara, levaram esse cara lá para as alturas e ele se fez como um grande psychic. Mas ele não é médium. Nos Estados Unidos, a gente já falou isso, quem é inscrito meu do canal sabe, mas quem está vindo agora ainda não sabe diferenciar. Nos Estados Unidos, eles não têm o conceito de médium. Médium é um conceito relacionado ao espiritismo de Allan Kardec, que foi extremamente erradicado aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos, Allan Kardec não foi muito bem sucedido lá dentro do seu espiritismo e criou-se uma vertente que seria o deep psychic, que seriam sensitivos, tá? Esses sensitivos são pessoas que têm somente um apelo mais ligado a simples percepções do que está ao seu redor. Não conseguem trabalhar muito o telamental, não conseguem interferir muito no mundo espiritual, não conseguem interceder pelos mortos. Eles agem ainda com uma nuância baseada em princípios da igreja católica, ali dentro dos princípios mais de sensibilidade, sabe? É tipo assim, estou sentindo o espírito, vou jogar água benta. É mais ou menos isso. Mesmo a própria igreja católica criando uma abominação com relação ao espiritismo, a adventos de que existe vida pós-morte ou que possivelmente os mortos possam se manifestar, entre aspas, tomando ao pé da letra aquilo que a parábola bíblica nos fala, nos Estados Unidos eles fazem essa união entre a igreja e os sensitivos. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil nós temos, não a igreja, mas nós temos o cristianismo relacionado ao espiritismo. De acordo com o próprio Valdo Vieira, que foi um cara que erradicou uma parte do espiritismo aqui no Brasil, criando uma doutrina, trazendo conhecimentos e criando realmente uma estrutura forte até o seu falecimento, ele traz esse conceito de que o cristianismo foi o alicerce fundamental para que o espiritismo pudesse coexistir entre as religiões, sendo ela ainda uma doutrina, tá? Mas a representação de Cristo dentro dos centros espíritas é extremamente forte. Muitos centros espíritas têm as imagens de Cristo. Mas vamos lá, eu falei demais, mas há necessidade de fazer esses adentos porque ninguém é obrigado a ficar assistindo meus vídeos, né? Eu sei disso. Mas vamos lá. Eu peguei um vídeo muito interessante de um Queen Latifah Show, é muito, muito, muito antigo, mas eu estava procurando alguns vídeos que eu tinha salvo para poder trazer como análise, e lá estava Chip Koffe caçando fantasmas no programa de auditório da Queen Latifah. Antigo, né? Pois é. Mas vamos ver o que o Chip Koffe vai aprontar, qual é o tipo de mediunidade que ele tem, ou se é um show combinado, porque quem assistiu o Paranormal State sabe que 75%, 80% daquele show era totalmente combinado. Coitado do Ryan, né? O Ryan realmente entrou numa que... Vamos lá, vamos ver o que é isso aqui. Não tem legenda, a gente vai ter que fazer a tradução Herbert Rechard. O que é isso aqui? Queen Latifah Show. Então, we picture studios lot. Ela fala em meio a todos esses lançamentos de filmes no cinema, o Ben-Hur, o Mágico de Oz e outros, né? Nesta época do Halloween, nada melhor do que a gente trazer o Chip Koffe, que seria um psychic, um médium, um investigador paranormal. E eu não considero ele nenhum dos três, mas vamos lá, né? Sony Studios. Bom, eles vão a um estúdio, tá? Então, provavelmente aquelas histórias de estúdios assombrados. Até então ela não falou o que que era, mas provavelmente ele vai lá, são 7h45 da tarde, 15 para as 8. Ai, 15 para as 8 era o jantar, né? Tipo, vamos lá, né? E aí eles vão ver se tem realmente algum fantasma dentro dessas salas. Porque, sabe o que é engraçado? Eu sei que existem histórias no SBT e na Globo, coisa que a gente não pode analisar, não é mesmo? Mas que existem histórias fantasmagóricas sobre estúdios, estúdios assombrados. Será que existem fantasmas dentro de estúdios de gravação? Tá? Eu não posso analisar Globo nem SBT, porque eles dão strike e processos judiciais. Então, eu não posso trazer nada aqui para o canal. Mas eu sei que existem histórias, não necessariamente se essas histórias são reais. Vamos lá, vamos lá, tipe-tife. Tipe-tife, tipe-coffee. Esse é o tipe-coffee, tá? O Batatuzinho. Olha, eu falo assim, Orion, eu acho que tem alguma coisa estranha aqui comigo. Tire esse bicho daqui, por favor. Eu sou assim e gosto de fazer brincadeira com os meus amigos, tá bom? Tipe é meu amigo pessoal e ele só não sabe disso, mas eu gosto desse cara. O que que nós temos? Nós temos uma sala de cinema. Muito bem. Salas de cinema são refletas do quê? Por que? Não sei. De pipoca. Os caras são tudo arruaceiro. De bala mentex embaixo da potrona. De coca-cola. Os caras derrubam a coca-cola na potrona. Depois fica tudo grudado. Sai tudo melecado. Não. Uma sala de cinema é repleta do quê? De formas pensamento. Olha que legal. Por que, tio Spook? Todo lugar tem espíritos. Eu odeio você. Sim, é verdade. Eu sei que tem muita gente que não gosta desses assuntos, mas uma sala de cinema é repleta de formas pensamento. Por quê? Porque é um lugar onde você coloca suas emoções. Você vai lá e joga suas emoções. Você chora. Você sorri. Você interage com o filme. E claramente, se for um filme de suspense, drama, ou filme de terror, as suas formas de pensamento estão ali. Você está sofrendo junto com o personagem principal e você claramente interage com suas emoções, com seus pensamentos. Se é um filme que é tipo um quebra-cabeças, não é mesmo? Você tem que desvendar ali. O seu racional está ativo. Você está ali junto tentando adivinhar quem foi o assassino. Se foi o Coronel Mostarda com o candelabro na biblioteca. Mas você está lá participando daquilo. Então, você está lotando o lugar do quê? Formas pensamento. Tio Spook, num cinema pode ter obsessor? Possivelmente. Possivelmente. Ah, mas vá. O que é? O cara morreu ali no set de filmagem e ficou preso? Não. Vamos supor que você que perdeu, sei lá, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um primo, um avô, sei lá, o que for, né? Ah, você sentou ali naquela poltrona e você ainda está carregando aquela imagem, aquilo lá, aquela tristeza. Você pode atrair esse espírito que já é um obsessor para perto de você. E o que acontece? Na hora que você sai, você pode deixá-lo ali no cinema. A consciência dele foi atraída porque você atraiu esse ser para perto de você. Então, ele fica exatamente aqui sentadinho, do seu ladinho. E na hora que você sai, ele possivelmente pode permanecer nesse lugar. Ou mesmo, se as pessoas tiverem seus obsessores, sejam obsessores de vícios, drogas, sexo ou qualquer outro, eles podem ficar ali esperando a possibilidade de se locomover pela sua consciência. Mas eles podem estar, sim, dentro desses ambientes, normalmente. Eu vou te supor que tem alguém aí nesse cinema. E aí? O que vocês acham? Eu vou te falar o que tem nesse cinema. Existem impressões psíquicas. Não necessariamente espíritos. Aí é que a linha tênue entre um psychic, um médium e um clarividente. O psychic, ele vai buscar sentir energias. Então, ele entra no lugar e fala Estou sentindo algo muito estranho perto de mim. É o que o Chip fala. O médium, ele já vai tentar trazer a impressão de que Sim, nós temos espíritos aqui, veja só. Nós temos almas perdidas. O clarividente já chuta o pau da barraca, já chega na voadora falando Olha, ali tem um, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem uma forma de pensamento assim. Aqui tem impressão psíquica de um cara. Aqui não. Aqui é só uma forma de pensamento ligada a isso. Quer dizer, o clarividente, ele tem uma abertura maior dessas impressões. Porque ele atinge um range de vibração maior. Ele é treinado para esse tipo de coisa. A clarividência não se nasce com ela. Você é treinado para ter essas habilidades. Tá bom? Também o médium também não se nasce médium. A gente já falou isso na polícia de mediunidade. Então, o Chip, o que ele vai fazer? Realmente existem energias que me deixam muito incomodado aqui. É o que ele vai falar, que é o sempre que ele fala. No cinema, a gente tem o quê? Tem dois lugares que chamam atenção, mas que trazem a impressão psíquica de alguém que sentou, adentrou ou ficou nesse lugar por algum tempo. Somente isso. Existe uma diferença entre espíritos e essas formas de pensamento. Geralmente, as formas de pensamento, elas são vazias. Elas não se sustentam. Elas são desintegradas com o consumo do tempo. O espírito, não. Só que existe algo muito mais complicado aqui neste lugar, que é o que provavelmente causa o mal-estar às pessoas que aí adentram. Muito bem, nós estamos descendo aqui com o Chip. Chip, estou descendo contigo, vamos lá. À direita, mas seria nesse corredor do meio para o final, existe algo, uma mancha preta em volta no teto. Essa mancha preta está relacionada exatamente a todas as emoções das pessoas que assistiram algum filme aqui dentro. É como se elas se juntassem, todas essas formas de pensamento, essas impressões psíquicas, somadas, porque elas são atraídas pelo mesmo princípio, uma questão da polaridade espiritual. Não a polaridade de positivo com negativo, mas a polaridade de egrégora. Eu estou vibrando a mesma coisa que você, então eu estou sendo atraído por você. Ela junta-se e vai para o teto. Então, o que eles podem sentir é uma energia no canto à direita, mas na parte do teto. E as luzes desse teto podem estar até queimadas, por causa da densidade dessa energia. Tudo isso está relacionado às emoções das pessoas que assistiram um filme. Pode ter sido um filme de terror, ou um drama, ou algo que deixasse as pessoas assustadas ou impressionadas. Um vídeo de ação não faz isso, um vídeo de comédia não faz isso. Ao contrário, a comédia é muito legal porque ela esparça essas energias. A comédia faz com que as pessoas relaxem, enquanto o terror faz as pessoas ficarem mais densas, mais nervosas, apreensivas. Eu falo demais, né, Tipe? Mas é porque eu gosto de você. Vamos lá. Errou! Coitado, não vou julgar. Mas é aqui, ó, nesta região do corredor central para o final, onde tem esse acúmulo no teto. Tá? De novo, é aquela coisa. O Tipe mirou, mas não bateu no alvo. Mas alguma coisa chama atenção do Tipe pra cá. Tem algum espírito aqui, Tio Spook? Não. O que você vai ter é o resíduo de energia espiritual, que é como se realmente alguém tivesse entrado, saído do cinema por aqui. Tá? Você também. Aqui, ó. Aqui, exatamente nesse corredor central para o meio, é que existe esse acúmulo mais denso. É como se toda essa energia desse pequeno teatro, pequeno cinema, fosse concentrada em um único ponto. Isso é factível? É. Isso ocorre na nossa casa? Ocorre. Tá? Ocorre. É como se essas energias meio que se condensassem e forma-se uma única energia. E o complicado é que espíritas vão achar que isso é um obsessor. E não é. É um acúmulo de lixo. Lixo emocional mesmo. Tá? É feio falar isso. Mas é que a gente tem esse lixo emocional. Nós somos muito 880. Nós amamos em 5 minutos, mas passamos a odiar em 10. Sabe? Então, a oscilação desses pontos de energia é tão grande, que a gente vai jogando tudo isso daí pra fora e gera esse emaranhado. Olha só, 20 anos atrás, um homem morreu neste lugar. Não necessariamente ele está aqui. Tá bom? Vamos lá. 20 anos atrás. Eu vou explicar. Existe energia desse homem aqui? Não. Mas o que existe são essas energias psíquicas de pessoas que estavam na sala. Mas está mais pra parte de trás à direita. Aqui no fundo. Tá? Mas não aqui. Tá aqui no fundo e essa energia densa aqui. Vamos lá. Há 20 anos atrás, o homem morreu nessa sala. Significa que há 20 anos o espírito está preso nessa sala? Não. Quem fala isso não entendeu o mundo espiritual. Quando a gente falece, né? Quando a gente falecer, a nossa consciência vai arbitrar entre ou permanecer aqui ou buscar uma evolução. A ideia é buscar sempre uma evolução. Mas quando nós permanecemos aqui, a nossa consciência vai pra onde? Pra aqueles que nós ainda estamos conectados. Nossa família, nosso amor, né? Ou seja, a nossa mulher ou nosso marido. Nossos bens materiais. Ou aqueles que precisam da gente. Que são nossos amigos, parentes e que ficam ali ainda nos chamando. Significa que esse homem, 20 anos, tá parado na sala? Não. Se a gente aborda esse conceito, significa que há 20 anos ele pode estar transitando aqui, caso a consciência dele não tenha sido levada pra um processo de reencarnação. Tá? Então, ele não significa que ele está preso aqui. Se ele tivesse morrido, tipo, ah, o cara morreu algumas horas, espaço mais curto de tempo. Eu até poderia falar, ok, eu consigo ver esse homem aqui. Porque ele vai ficar ali observando o corpo dele. Para entender o que aconteceu. É um processo também de maturação da sua consciência. É, ele fala que, ah, foi um ataque do coração. Dificilmente a gente conseguiria pegar esse registro na sala. Por quê? Porque não existe mais esse registro. Tá? Dificilmente. Mas, lembrando, isso é um programa de televisão. A gente tem que, a televisão vai dar credibilidade ao tipo e-cofe. Tá? Are you feeling something right? Yeah. Okay. Okay, I'm gonna take your lead. Where do you want to go? I just got unsteady. Okay. And I get unsteady sometimes when there's activity going on. Wow! Não tem nada nesse corredor. Não tem nada no corredor. Não tem nada, 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 nada. Okay, what? Really loud man's voice that's residual that said, get out of my office. Yes. Oh, okay. I know that there's just a dead person there. Não tem nada aí. Não tem nada. Ele falou, acabei de ver uma pessoa morta. Não tinha ninguém. Tudo bem? Isso aqui é um entretenimento. Ele tem que vender um show para o programa da Queen Latifah. Okay? É Halloween. Então, ele cria o arquétipo de estou vendo coisas, estou sentindo coisas. Ele traz esse arquétipo. Vamos lá. Ele fala, né? É como se fosse... Ele está descrevendo, para quem não entendeu, comportamentos de diretores de emissora como comportamentos agressivos. Então, saia lá aqui do meu escritório. Bata a atenção de porta, gente gritando e tudo mais. De novo, ele está trazendo o show da televisão, o arquétipo do show de televisão. Não necessariamente isto é real. Tipico, ele está com gases. Olha lá. Ele vai peidar. Nossa, uma mulher teve um acidente neste lugar e, infelizmente, ela teve a garganta meio que cortada. Ok. 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 Eu preciso só dar uma olhada para ver se mostra um pouco mais a sala. Não. Eu queria ter uma visão maior e melhor da sala. Aqui não tem. É estranho. Não, não tem o registro dessa mulher. Não tem. Olha que coisa estranha. A imagem dessa mulher, ela está fazendo assim. Presta atenção, gente. Olha que coisa estranha. Ela está numa posição assim, fazendo assim, ó. É como se fosse uma montagem, olha. Olha, olha, está assim. Ela está tremendo. Gente, de novo, isso aqui é uma puta de uma mentira. Ele fala, ah não, se a mulher estiver aqui e tudo mais, que me acenda uma luz. Aí vem uma luz do céu. Eles estão no auditório da Queen Latifah. Tch, tch, man. Tch. Tch. Chiff, welcome to the show! Holy smokes, Chiff, I'm here where that was! You're right here where that was. Hi, Chiff, welcome to the show. It's good to be here. It seems like everywhere you went, you felt something. Everywhere we went. So, did you expect to find so many things? I did. You know, this is an old lot, and it's got lots of history, some energy that's residual, which means it's kind of like an echo, and some, we actually found interactive energy. Some of the spirits wanted to interact with us and let us know they were there. How do you feel this, and how do you know this is someone, not just your own feeling? It just feels different. It comes to me in different ways. I'll sometimes see, you know, little images inside my head, like a snapshot or a little video, or I might hear a line from a song or a line from a movie or a line from a book, and sometimes, like the kid in the movie, I see full-body apparitions, and we saw a couple of those last night. Bridget, what did you see? And what, what? He's 100% right. We kept seeing things moving around the room, and I know we were, the lights were off, and we were ready to kind of be scared, but I was feeling things. There was a time where I felt like my head hurt all of a sudden, just in one section of the room, and I asked him, I'm like, how do you feel? He's had the same pain. We felt things together. Super. Ah, isso aqui é uma banalidade. De novo, o tipo, ele tem uma espécie de uma sensibilidade básica que é apresentada. Então, ela fala, ah, você sente coisas, quando você entra em lugar, ele entra em lugar. Em todo lugar eu sinto coisas. O que demonstra que é algo desregulado. Por quê? Porque nós temos que manter o controle sobre todas as impressões psíquicas que nós geramos. Então, se eu entro em lugar, a minha clarividência está desligada. Por quê? Porque eu tenho que respeitar o uso dessas habilidades que eu adquiri. Então, eu não necessariamente vou gastar a minha energia estando em qualquer lugar ligando a minha clarividência. Imagina, né? Eu vou no banheiro de um shopping e vou ligar a clarividência. Não rola. Ou, sei lá, eu vou no estádio de futebol, vou ligar a minha clarividência, vou ficar olhando, procurando coisas. Não. Mas o tipo, não. O tipo, ele procura tudo. Então, ele busca interagir com as emoções e busca trazer essas emoções. Quando ele vê as imagens, ele vê como se fosse um snapshot, como se fosse... Uma cena de televisão, um filme que passa na cabeça dele, com relação às imagens que vão acontecendo. Geralmente, quem trabalha com isso são videntes, tá? Videntes têm essa habilidade desenvolvida de ver cenas relacionadas ao passado de um lugar ou algo futuro. Um dos grandes médiums, entre aspas, americano, entre aspas, porque eles não são médiums. Mas um grande vidente americano foi Edgar Cayce, que tinha essas habilidades de poder ver coisas do passado e prever coisas do futuro. Claro, ele acabou morrendo e aí ninguém sabe se as previsões dele realmente deram certo ou não. Mas é aquela coisa, ele estando na rua, ele para e fala, aqui vai cair um avião daqui a dois mil anos. Quem é que vai estar lá para comprovar um negócio desse, entendem? Eu sei, é complicado. Mas Edgar Cayce, ele foi reconhecido com muitos livros. Eu tive uma coleção dos livros de Edgar Cayce, mas não é um cara que eu boto a minha mão no fogo como vidente, tá? Na verdade, eu também não tenho um vidente assim que eu olhe e fale, caramba, esse cara aí fez umas previsões muito boas. Mas, de novo, ele trabalha com isso. Só que a gente está falando de um show de televisão. Esse show de televisão, ele é comerciável. Ou seja, essa mulher, junto com o Deep Coffee, eles estavam envoltos a uma situação que eles sabiam o que ia acontecer, que era só para o show de televisão para dar sustos a vocês. Isso é o bocão faz. Isso é o bocão faz. Uma coisa que ele falou e que qualquer um tem essa percepção é, sabe quando você olha para o telefone e fala, nossa, acho que minha tia vai me ligar. E a sua tia liga. Isso não tem nada a ver com mediunidade, isso não tem nada a ver com home psychic, com essa sensibilidade. Isso tem a ver com formas pensamento que você projeta. Então, sua tia tinha pego o telefone e falou, vou ligar para o meu sobrinho. A forma pensamento da intenção da sua tia projetada para você, você recebe e absorve essa forma pensamento e olha para o telefone e fala, nossa, acho que minha tia vai me ligar. E ela liga. Isso é uma coisa tão simples que no Oriente qualquer criança faz isso. É que nós aqui não nos atemos a essas impressões, mas lá no Oriente isso ocorre direto, mas eles sabem o que eles estão fazendo, eles brincam com isso. Mas, de novo, eu quero que vocês entendam que existe uma diferença muito grande entre o trabalho sério de pesquisa de campo, de pessoas que vão até os ambientes, que documentam os ambientes sem ter rabo preso com nada, com relação a pessoas que têm rabo preso a uma emissora de televisão americana. Tip Coffey precisa fazer com que esses programas de televisão rendem. Então, ele vai com um enredo pronto. Prova disso é que quando nós estávamos fazendo as gravações aqui do Paranormal State, trazendo para vocês esse conteúdo, vazou realmente um vídeo no qual o Tip Coffey, quando estava indo, pegou o avião, estava indo encontrar o Ryan do Paranormal State para uma gravação, ele já estava com o script de tudo aquilo que ele ia falar, ver e sentir preparado. Então, ele já sabia o que ia acontecer. Eu vi o episódio que ele estava com o script, e realmente, o script ele traz coisas que você fala, cara, não tem nexo o que ele está falando, não está batendo, não está sendo coerente. O Ryan parece que foi pego desprevenido sobre certas percepções que o Tip colocou lá na hora. E tornou-se o programa bem falho, bem falho, tá? De novo, a gente precisa tomar cuidado entre o que é entretenimento e o que é a mediunidade, o psique, o vidente, o claro, o vidente e o real, dentro de uma situação na qual ele não sabe o que vai acontecer. Isso é uma coisa bem diferente. Então, o que o Tip faz está ligado a um show de televisão. E o que as pessoas que realmente fazem um trabalho íntegro, honesto, e que vão para a casa das pessoas ajudar, vão em certos ambientes, tentar realmente fazer o seu trabalho, é completamente diferente, tá? Mas é muito legal. Eu gosto do Tip Cof, por mais que eu meto o pau nele, tem muita gente que vai falar, nossa, como você é orgulhoso, como o seu ego, não sei o quê. Ao contrário, eu estou auxiliando vocês no entendimento, no discernimento de uma pessoa que vai te enganar contra pessoas que realmente fazem um trabalho honesto e verdadeiro. O Tip vai enganar vocês. Por quê? Porque a vida dele inteira foi assim. De novo, ele caiu nas graças da televisão americana e para se manter, ele se vende com muita facilidade aos programas de televisão. Ele já não tem essas habilidades tão, tão fortes assim quanto pessoas que trabalham direto, duas vezes por semana, três vezes por semana em centro espírita e que está ali na linha de frente, ó, ajudando as pessoas realmente, tá? Então, isso aqui não tem nada a ver com orgulho nem com ego. Isso aqui tem nem que desmascarar. Não estou desmascarando ninguém, não. Eu só estou realmente mostrando o quão é falho as teorias, o conceito que realmente essas pessoas deveriam ter e mostrar para com vocês. É só isso, tá? Eu já caí do cavalo e muitas vezes, não nas minhas análises, mas na minha vida, quando realmente eu fui me consultar com tarólogos que eram fakes, com pessoas que jogavam búzios e, na verdade, eram meros ilusionistas ali, que queriam criar cena, queriam inventar histórias. Até mesmo quando eu fui tomar passe em centro espírita, o cara falou tanta besteira a meu respeito que não tinha nexo. Eu tive que parar o passe que o cara estava dando, olhar e falar, cara, hoje você não está bem, tá? Você não está conseguindo ser assertivo no que você precisa me passar de informação. Eu agradeço você. Na próxima a gente conversa. E foi assim, sabe? Existe uma grande diferença e vocês têm que entender isso, tá bom? Não estou sendo orgulhoso, não tenho ego, não tenho nada disso. Eu só estou avisando vocês. Eu caí do cavalo durante muito tempo da minha vida indo me consultar com pessoas que não tinham habilidades, capacidades nenhuma. Simplesmente tinham um turbante na cabeça ou estavam todos de pai de santo, vestidos de branco, cheios de guias no pescoço e que estavam simplesmente, sei lá, ou fingindo ser o que não são ou tentando ser o que queriam ser. Até hoje eu não sei. Mas fiquem atentos. Fiquem atentos com quem vocês se consultam, quem vocês procuram para serem atendidos. Lembrando, eu não jogo oráculo para ninguém. Então, tome cuidado com aqueles que vocês procuram para fazer essas consultas, tá bom? Isso aqui é um show de televisão. Mais nada. Ok? Mas é isso. Pelo menos a gente se divertiu, deu risada. É isso. Quem importa? Se não gostou, come torta. Hoje eu estou te usando o pavê para comer. Mas eu agradeço de coração a todos vocês. Como eu sempre digo no final dos vídeos, para aqueles que querem passar pelos tratamentos aqui que nós colocamos à disposição, lembrando que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo ou holístico, como queiram, com habilidades e capacidades desenvolvidas, treinadas por centros, realmente institutos sérios, tanto nacional quanto internacionalmente, que me dão essas habilidades e capacidades para complementar a medicina tradicional. Nós complementamos a medicina tradicional. Nós não substituímos nada que a medicina aplica ou recomenda que o indivíduo faça. Nós somente complementamos os seus tratamentos. E para quem quer solicitar isso, deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas.com para tratamentos físicos, emocionais, mentais, espirituais, as limpezas de casa, como visto em duas playlists. A playlist Depoimento dos Pacientes e de Limpeza de Casas. Então, vocês devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas.gmail.com Esse é o único endereço de e-mail que nós atendemos. Não é Facebook, não é Instagram, não é Sinal de Fumaça, não é Sete Ondinhas. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos dois sistemas de doação, um deles é o Seja Membro, que você clica aqui embaixo. E doa R$8,00 para a gente continuar firme e fortes aqui na plataforma. E o sistema Paypal, que você clica aqui embaixo. E você pode doar qualquer valor. Isso nos ajuda e muito. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós. PEM fatto peste 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 josete peste 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 Obrigado.